E aí galera, beleza? Aqui quem fala, é o Lipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, é isso aqui, ensinando vocês a competir a sua tag na LBSG Galera, primeiros requisitos, você tem que ter mais de 1k e 500 inscritos galera, sim Porque esse LBSG é um pouco já famoso, então eles são mais rigorosos É mais, tipo, tem, pede muito mais de vocês, tipo, se você é um tipo de verdade Então você tem que ter 1k e 500 inscritos na visão deles, beleza? Então é isso galera, é, pra vocês pedirem, é, VIP na LBSG, vocês tem que estar no Twitter desse aqui Que é o Lifebot Updates, não, 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 já comecei bugado Não é o Lifebot Updates, e sim, é o Lifebot Support, calma, cadê ele? Será que eu tô procurando ele, eu acabei de bugar aqui, aqui ó Lifebot Support, já comecei bugado, desculpa aí galera, não é esse aqui É esse aqui que eu vou deixar o link na descrição do vídeo E é o Lifebot Support, beleza? Nesse aqui que você tem que falar com eles pra poder te dar, é, o seu, é, sua tag, beleza? É com eles que vocês falam, é tipo, é com eles que vocês reclamam É com eles que você pede sua tag e tudo mais, beleza? Pra vocês, é, começar, primeiramente você tem que falar inglês, galera Porque eles dão mais preferência é pras pessoas que falam inglês do que outro, qualquer tipo de língua, português, etc e tal E você falando inglês, eles respondem muito mais rápido do que você, beleza? Pode demorar aí algumas horas pra vocês serem respondidos, mas uma hora eles vão te responder, beleza? Agora pra vocês pedirem a sua tag, galera, vocês tem que tá, tem que tá com o tradutor se você não sabe inglês de core E é a mesma coisa que eu ensinei como pedir no cookie build, galera Se vocês não viram, vejam lá, beleza? E vocês, tipo, já começam, é, falando, olá, sei lá, o que Eu trouxe já nesse vídeo também, mas eu trouxe no servidor, eu não ensinei vocês a pedir Agora aqui eu tô ensinando a vocês como pedir, beleza? Vocês colocam aqui, olá, é... Eu quero Minha tag do YouTube, você escreve assim Do YouTube Aí vocês colocam aqui, meu canal Aí depois vocês colocam no meu canal Eles vão pedir, é, vocês colocam aqui meu canal Aí vocês colocam o clique do seu canal depois disso E eles vão pedir, galera, aí você pega aqui e copia, beleza? E eles vão pedir, é, o seu, é, nick, beleza? Mas vocês precisam, galera, com o seu Twitter logado no YouTube Porque senão, eles vão, eu não vou acreditar que aquele canal é seu, beleza? E vocês que copiam, beleza? Vocês clicam aqui, copiam E vocês vão lá no, 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 Twitter, beleza? Deles E vocês pedem por lá, beleza? Aí vocês clicam aqui, ó Espera aparecer aqui Tá tudo branco Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Twitter Calma que até agora tá E pronto, apareceu Vocês, aqui, clica aqui no lado superior Direito da tela do LifeBotSupport Aqui, pra mandar mensagem Beleza? E vocês pressionam Pressionam o dedo na tela Pressionam o dedo na tela E colam, beleza? E isso é tipo o link do canal O link do canal é tudo bagunçado É tudo um número loucão aqui Tipo, ah, qualquer número, zoado Eita, agora eu vou, bugou de vez É tipo assim, o link do canal Fica o link do canal, esse número aqui, tudo louco, beleza? E eles vão ver lá, verificar seu canal Vão ver se você tem os 1500 inscritos E tudo mais E acabou, passou um caminhão Aqui, na rua, boladão Mas, então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera, se você não for inscrito Se inscrevam, beleza? E deixa o seu like, galera Assim, ameta, galera De 80 likes, beleza? Então é isso, galera Valeu E também se você quiser fazer uma reclamação Tipo, uma concorrência de algum bug Vocês vão reclamar aqui, beleza? No LifeBotSupport, beleza? Então, é isso, galera Valeu, falou Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é nóis, galera Tchau 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 Tchau